Milhares de pessoas acompanharam o desfile em comemoração aos 141 anos de Jaraguá do Sul. Famílias inteiras lembraram um pouquinho da história da cidade. Os imigrantes, as entidades e clubes foram homenageados no evento. Quem não desfilou saiu de casa para ver. Mesmo sob o sol escaldante e temperatura de 31 graus, a rua Walter Marquardt ficou tomada ontem à tarde. Pela avenida, muita empolgação. Desfilaram 47 grupos de diferentes segmentos. A terceira idade fez o baile acontecer na rua, com boa música e muita disposição. Teve roda de capoeira do grupo Muzenza no asfalto quente. As bicicletas, das mais antigas até as mais modernas, também passaram por ali. A criatividade foi o principal destaque nesse dia comemorativo. As tradições que contribuíram para a construção do município também foram lembradas. A comunidade mantém viva a história dos colonizadores da cidade. Nesses 141 anos, Jaraguá do Sul se tornou a cidade mais segura para se viver. É do Brasil. Onde se junta a competência do empreendedor juntamente com a qualidade dos seus trabalhadores. Jaraguá do Sul tem mais de 167 mil habitantes. É um município próspero, não apenas para a indústria. A Associação de Pequenos Agricultores Familiares e de Artesanato, que também passou pela avenida, consegue, com a comercialização de produtos locais exclusivamente no município, garantir o sustento de mais de 20 famílias. Nós podemos destacar Jaraguá do Sul pela força do trabalho da sua gente, pela disciplina, pela ordem, pela honestidade do seu povo. A avenida cheia revela o amor e orgulho dos moradores por Jaraguá do Sul e passa de geração em geração. As crianças exibiam felizes os balões comemorativos. Grupos que desenvolvem atividades voluntárias em Jaraguá do Sul, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, também passaram pela avenida. Além de economia forte, qualidade de vida, cultura, esporte e lazer, a cidade tem outro aspecto positivo. A segurança é um município com baixo índice de criminalidade, segundo o ranking do governo do estado. O sucesso dessa cidade é a soma dos predicados e das qualidades de cada um dos jaraguaenses, das pessoas que aqui nasceram e escolheram a nossa cidade para viver.